antes de associação eu não falei me entro no outro vídeo e e bom tem pra mim ainda tá aqui não sei se vocês conseguiram ver mas ele tá aqui ainda do mesmo jeito cantando Inclusive E pra quem tava querendo Português, Brasil Gameplay Dos sapos Com um bebê no colo Bebê não, um pezinho, né Pezinho de 3 anos Não é mais neném, né Né, Né, Benjamin Isso não é mais neném, né Eu esqueci de Primeiramente O Petro vai calar a boca nessa gameplay, né, Petro Ah, era A bolinha vermelha Ah, já sei qual configuração que eu vou fazer aqui Minata Tá Eu sei Não Eu tô escutando aqui, não aparece Rapaziada, o que eu vou colocar aqui É esse aqui como principal E nesse segundo tiro Esse aqui Porque era o que eu tava usando Na vez que eu venci o sapo Eu achei muito útil Vai descer? Não Mata Fala Ó, vai perto deles Aham Com o bacamarte Agachado Aqui nessa primeira bagulho não é bom Daí Especial do poder pra baixo Eu sei Que daí explode nos dois É, por isso que É, por isso que eu vou fazer aqui Ai, não Não Nesse momento aqui Eu uso Que eu consigo atirar nele Eu planeje Esse carinha vai virar os braços Eu mudo pra bolinha Vai, beijo Nem eu consegui fazer esse processo Tá bem difícil Aí, Pau Pau Pulo Só que eu morri Porque eu não consigo jogar com o bebê tampando a minha terra É isso, né? Eu não quero ser pai Eu não sou pai Eu não quero ser pai Mas eu não sou Mas não quero Tá, muda aqui o tio Fiquei só esquivando E se degaixar Eu sou Pelo Agora aqui, ó Pau 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 Censurei o que o Pedro vai falar Mas não é nada demais É só porque ele é Burro Galera E eu vou fazer assim E um jogo Burro Nossa, Pedro Ainda bem que eu Tô nem aí pra o que você tá falando Vem Ah, não deu certo Ah, não Cânica Um duplo Ah Não Que su... Morri mesmo Você acredita nisso? Você acredita? Nem pegou o que você falou Só pra saber Não adianta você querer ficar loquendo Bate no dedo Ninguém é livre Ah, cara O cara é muito chamar atenções Nem pegou também O que você falou Só pra você saber Não pegou do Minovo Não adianta Não adianta você querer se mostrar Cara, aí ó Eu fiquei Eu nem usei o PC Você não tá querendo me mostrar Não, né? Eu que tô Fala nos vídeos Isso, eu tenho Ai, isso é muito eu Muito eu Eu isso aí Ai, o colinho do gelo de leite Eu só tava tentando Desenhar jogar Não era isso que você tá falando Ah, eu tava falando Que você ia fazer A série de um jogo Que eu não falo Então vai ter que mostrar De novo Não Vai vir a parte do cassino Tigrinho É, mas é da Cara, será que eu posso falar Eu acho que Acho que é melhor Isso aqui é muito bom Desculpa O beijamento tava na minha frente Eu não posso encher Cara, cara Cara, isso é tipo Tudo que começa Eu acho que você não pode falar Nossa, ele fica falando Ai, que bonitinho Você tá com patatinha Patanha, filha do meu Eu tô Cheguei muito fácil Não pegou Mas eu acabei de socar A parede Mais de leve Você nem foi Não, não é de leve Quer dizer, foi de leve Já que Já que a parede É Ela é meio Bamba Não Não O cara vai achar Que a gente mora De aluguel Tá ligado Aqui mesmo O cara mora Dentro de uma caixa De sapato Mas é que A parede Tem uma janela De metal Tá Aqui Ah Sabe 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 Combate Faz barulho A janela E aí Nada aí Só fala Tom Gura Tá ligado Nem pegou Que você falou Também Ainda bem Rapaziada É complicado Tá ligado Ser Pai De Dois De as crianças E nem ser pai Tá ligado Esse Veja Peter Pera aí Olha o que eu tô falando Tem um no meu colo E um atrás de mim Um querendo se mostrar E um outro se comportando E eu não tô me falando Que bebê Tá querendo se mostrar Pra vocês terem uma noção É o mais velho Ela tá querendo me mostrar Tá se mostrando É complicado Eu sou Eu apareço Em todo o teu risco Praticamente Pietro Chorani Esse vai ser o nome Da tita Pietro Chorani E o Benjamin Se comportando Eu tirei pra frente Né Ó Não Agora Lápia é solitária Agora Agora eu morro Lembra Essas linhas Eu pegava Explodir com esse aqui Ai Cossou meu braço Oi mãe Mais uma gameplay Mostrando a mãe Essa ela tá aparecendo O áudio Deu certo Pelo menos duas vezes Que só Falou Ai Coceira Não Coceira Não Não Coceira Ah Coceira Por que vem essas Coceiras Não faz sentido Tem que ter um motivo Científico Pra provar Que essas coceiras Eu levei o Dano Eu não levei Que foi isso Ela é do sapinha Tá ligado Não usa cálice Porque Ela pula duplo E aí você Eu faço um abraço Você ajuda o Benjamin Posso ajeitar Eu sei Mas aqui Quando você clica logo em seguida Ela pula duplo As mãos de novo Porque o cara é Insexual Que pode Eu acho que é Claro Além do O cara é Falando Amoxialismo É John Eu amoxialismo Cara Fica meio estranho Olha as palavras Que eu falo o que é isso que é isso e não quero que você comente eu tô falando para de deixar o Benjamin falar é isso o Benjamin tá de boa comportado o que acontece que acontece o que acontece me explica o ciúme do Benjamin ela não tem nem vergonha que ligado 70 anos baseada sim eu vou conseguir e você é Pedro não pega a tua voz para saber eu desisto vamos para outro vamos para a flor o que o homem